Oi, eu sou a Estela, eu sou editora do Cinemascope e hoje eu vim falar do clássico Peggy Sul, seu passado à espera. Um filme de 1986 dirigido por Francis Ford Coppola, o responsável pela trilogia O Poderoso Chefão. E esse filme que é um pouco diferente do que a gente costuma pensar quando lembra do cineasta, ele vai unir romance, comédia e um pouco de ficção científica para contar a história da Peggy Sul. Uma mulher de 43 anos que está para se divorciar, está bem feliz com a vida dela e que durante o reencontro do ensino médio desmaia e acorda nos anos 60 durante a sua adolescência. A partir daí a Peggy vai ter a chance de fazer mudanças nas escolhas dela durante a adolescência e tentar assim transformar o rumo que a vida dela tomou. O filme foi inspirado numa música de 1957 do Buddy Holly, que tem o mesmo nome, e ela está muito presente ao longo de todo o filme. É a música já dos créditos de abertura e também é uma música que é citada o tempo todo pelos personagens. A própria Peggy Sul, ela tem consciência dessa música e é justamente essa música que fica ali perturbando ela, porque é o que faz ela querer, na verdade, mudar muito as coisas da vida dela. Porque na música fala que Peggy Sul, basicamente que Peggy Sul se casou. E se tem uma coisa que está dando muito errado na vida da Peggy é o casamento. Então ela quer fugir desse estigma de ser a Peggy Sul que se casou. Essa temática de viagem no tempo, de personagens que voltam ao passado para tentar corrigir alguma coisa que não está dando certo nas suas vidas atuais, ela é muito usada pelo cinema, né? A gente tem aí, por exemplo, a trilogia de Volta para o Futuro, tem Feitiço do Tempo em algum lugar do passado. Tem vários filmes que ficam falando dessa temática. Mas Peggy Sul, ele é um pouco diferente, porque a viagem no tempo, apesar de ter ali uma importância muito grande na construção da história, não fica focado só nessa viagem no tempo. A viagem no tempo, na verdade, é uma ponte para levar várias reflexões. A Peggy, quando ela volta ao passado, ela volta como uma mulher adulta, com todas as experiências de vida e toda a maturidade, né, que ela já tem. Ela não fica tentando se encaixar naquela época, ela não fica tentando fingir que ela realmente é adolescente, reviver tudo aquilo. Na verdade, ela se dá uma chance de fazer coisas que ela queria ter feito e não fez, mas sem ali deixar de lado tudo que ela já viveu. Acho que a principal diferença é que a Peggy, ela não tenta se adaptar à realidade, ela tenta fazer a realidade se adaptar a ela. E o filme, ele é legal também, porque ele trata de uma maneira muito divertida, de assuntos que na época não eram tão falados, tão debatidos e que são muito retratados hoje. Não que não fossem tanto na época, mas, né, ela é ali uma revolucionária no seu meio. Pegam a mulher divorciada, a gente também tem mulheres ali divorciadas, que não quiseram ter filhos, mulheres que não quiseram se casar, mulheres que só querem se relacionar sem ter nenhum compromisso sério ou não. Então o filme, ele traz alguns temas que são debatidos até hoje e que são muito atuais, apesar de ser um filme de 1986. O legal desse filme é que a Peggy, então, ela vai vivendo essas experiências e ela percebe, o filme traz também essa mensagem pra gente, que às vezes não é tanto as nossas ações ou o que a gente fez que afeta ali o curso da nossa vida, mas sim a maneira com que a gente vai lidar com essas ações, né. Então o filme deixa essa mensagem que às vezes não vale a pena tentar mudar e às vezes certas coisas não mudam e não adianta tentar mudar. Então o filme, ele também é um pouco diferente dos outros que falam dessas viagens no tempo e justamente por isso. O filme foi indicado a três Oscars em 1987 por melhor figurino, melhor direção de fotografia e melhor atriz pra Kathleen Turner, que é quem faz a Peggy Sue, ela tá muito bem nesse papel, ela consegue muito bem representar essa mulher madura que tá indo reviver experiências da sua adolescência. E ele também foi indicado a dois Globos de Ouro no mesmo ano por melhor filme de comédia ou musical e melhor atriz de comédia ou musical pra Kathleen também. Ele não levou nenhum desses prêmios, mas foi muito prestigiado na época, foi muito aclamado e muito querido pelo público. E o legal desse filme é que você também pode ver alguns atores ali no comecinho da carreira, como por exemplo o Nicolas Cage, que é quem faz o marido da Peggy, o Jim Carrey também tá presente, a Ellen Hunt que faz a filha dela, a própria Sofia Coppola, que é filha do diretor, ela tá ali fazendo uma participação bem novinha. E apesar de ser um filme com uma temática mais leve, quando a gente pensa, né, quando a gente lembra do diretor, Peggy Sue é um filme que ele é mais, não exatamente sério. Ele consegue contar essa história de uma maneira que é sim divertida, mas também tem ali as suas mensagens, tem ali a sua parte bem humana. Então mesmo tratando de temas que geralmente são considerados bobinhos, leves, ele não segue por esse caminho. Tem alguns momentos que realmente o filme dá uma caidinha na qualidade, fica um pouco meio surreal assim, mas é bem pouco e isso não prejudica a obra como um todo. Peggy Sue é um daqueles filmes que vale muito a pena ver, não só pelo diretor, pela história, pelo elenco, pela maneira como ele é conduzido. E você, já sabia que esse filme era dirigido pelo Coppola, conhece, conhecia o Peggy Sue, tem lembranças do filme? Conta aqui pra gente nos comentários, não se esquece de se inscrever no nosso canal e até a próxima!